Especialmente para os Dias dos Pais Estátuas e cópias e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela do pino Nada é fácil de entender Gome agora É só o vento lá fora Quero colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo Tive um pesadelo Sou voltada depois das três Meu filho vai ter nome de santo Quero um homem mais bonito É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar E eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já, porém, em tantas casas que eu nem me lembro mais Moro com os meus pais É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou a gota d'água Sou o meu de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo E isso é um absurdo São crianças como você O que você vai ser Como você crescer Ele nos faz